E aí rapaziada, salve salve, chegando com mais um vídeo para o canal e mais um daqueles que vocês tanto curtem. Trazendo para vocês em primeira mão a nova atualização do Gogol's Pet, o melhor e mais completo pet já feito na história para a PES 2021. Ele é o único do mercado que não trava na Master League, não trava no rumo ao estrelato, você pode jogar mais de 20 temporadas que não vai ter esse problema. E tem outro, é o único com mais de 15 mil faces, mais de mil estádios, mais de 20 narrações brasileiras. É isso mesmo, é um narrador diferente, 20 diferenciadas, inclusive tem da Renata Silveira, narração feminina também. Esse pet está absurdo, a nova atualização já trouxe algumas novidades no esquenta para 5.0. E eu vou mostrar tudo nesse vídeo, lembrando que o link para quem quiser adquirir está aqui na descrição, é a versão completaça, que tem muitos gigas ali. Você vai ter que ter um HD bem robusto, mas caso o seu HD ainda não suporte tanto, tem a versão reduzida, que tem menos estádios, tem menos outras coisas para não ocupar tanto espaço no seu HD. E para a galera que não tem um PC e tem um console, seja ele Playstation 4 ou Playstation 5, também está aqui na descrição o melhor option file, que é atualizado simplesmente toda santa semana. E você vai ter a opção dele na versão de patch 2020, patch 2021. Tem outros patches para a galera que talvez o PC não vai rodar, tem também outros option files, os legends para a galera que quer jogar com jogadores e times históricos, tem muita coisa. Clica aqui no link da descrição, vai ter uma lista grandona com todos os jogos e option files e patches para você escolher o que mais te agrada. Agora chega de enrolação, vamos lá para o vídeo e já deixa o like. Nessa 4.9.1 que eu estou trazendo agora, lembrando que se você estiver assistindo o vídeo daqui a 10, 15, 20 dias, já vai ter uma nova atualização, mas o link da descrição sempre vai estar atualizado. Então pode ficar tranquilo. Agora para a galera que já acompanha, a 4.9.1 que é a que eu estou mostrando aqui, já está tudo atualizado. Série A e Série B, toda completaça, os caras atualizaram ainda mais, porque teve uma janela de transferências ocorrendo aí nesse período, já teve alguns jogadores que se transferiram. E também foi atualizado mais 10 times aí da Libertadores, né? E são esses 10 aqui, ó, que está mostrando para vocês. Também abaixo atualização além de todas, né? Que já tem, tem todos os times com todos os uniformes atualizados, mas aí saíram mais 7. E todos eles já foram atualizados nessa nova versão, inclusive aí o Fluminense, o Grêmio, Vitória e por aí vai. E para a galera que gosta de jogar Master League Pro, vou mostrar para quem não conhece, mas o Ibis também foi adicionado, mano. É sensacional. E a adição também de dois novos técnicos. A adição de mais de 195 faces, juntando com as mais de 15 mil presentes e também mais 95 mini faces, que são aqueles ícones no menu de formação, onde aparece o rosto do jogador. Bom, rapaziada, vou mostrar aqui os novos treinadores que foram adicionados. Lembrando sempre, porque literalmente temos agora nesse momento 166 treinadores diferentes. Então tá lá, mano, olha só, escolhi o novo treinador do São Paulo nesse momento que eu estou gravando, o Luiz Zubeldia. E olha só as combinações, dá até para você escolher o estilo de roupa que ele vai utilizar. Eu acho essa jaqueta muito maneira. Lembrando que eu tenho o quarto canal, o Geração Gamer 4, e tá rolando uma Master League, mas com Corinthians. Mostrando detalhe aí, essa aí é a Master League Pro do São Paulo. Vocês podem ver que tem ali os diretores do São Paulo, tem ali o Muricy. Os quadros aí dessa cutscene são com os ídolos do Tricolor. E assim é para qualquer time brasileiro, sul-americano, qualquer time europeu que você imaginar. É absurdamente completo, desde o agasalho, desde os uniformes dos jogadores e também as salas de treinamento. Olha só como tá o tapetinho ali, a sala para negociações, né? Para o time ver o que vai fazer para a temporada, desde as cadeiras, desde o chão ali no escudo do São Paulo, até o computador. E os dirigentes que eu sempre falo, né? Os mandatários do time que você escolher para a Master League Pro. Essa linha de treinamento também, velho, é muito bonita, hein? Vai falar que não, cara. Até tu que não é torcedor do São Paulo vai achar isso muito maneiro. Desde o Muricy sentando ali do lado do treinador, até as cenas de entrevista e por aí vai. Vou pegar aqui agora o Sampaoli para a gente ver como tá a Master League Pro adicionada aí do Ibis. E é isso, cara. Tem algumas combinações maneiras, ó. Jaqueta, jaqueta branca, vermelha, camisa vermelha. Achei interessante. A última Master League Pro que eu vou mostrar, mano, porque senão o vídeo vai ficar gigantão. Mas dá uma ligada que os caras brincaram, né? Botaram aí o bruxo também e o irmão do bruxo sendo dirigentes. Aí tem foto do Mauro Xampu, ídolo do Ibis. Rapaziada toda chegando. Ó o Mauro Xampu também, cara, que maneiro, véio. Eles colocaram o Mauro Xampu para ser um dos diretores de futebol do time. Olha que maneiro tá ele e o irmão do bruxo do lado. Pra galera que gosta de desafio, tá aí um maneiro, hein. Fazer uma Master League com o time do Ibis agora com essa imersão toda, ó. Grandão ali, o pior time do mundo. Sensacional, véio. Tô até pensando em realmente fazer também uma Master League. A gente tem uma com Corinthians no Geração Gamer 4. Posso fazer no Geração Gamer 1 uma série com o Ibis. E bom, rapaziada, pro vídeo não ficar tão gigante, eu tô mostrando mais pro pessoal que ainda não conhece o patch. Tô passando rapidinho pra vocês verem os campeonatos que tem nele. Lembrando que, por exemplo, você vai jogar a Master League lá com o time brasileiro. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Mundial, tem o Brasileirão, tem tudo. E ainda os menus de adição nas Copas, como Sul-Americana, Campeonato Paulista, Campeonato Baiano e por aí vai. Até a Euro 2024, a Copa América 2024 também. Tudo atualizado. E dando foco aqui, ó, tem a Série A e Série B completaça, mas também tem outros times sem divisão. Desde o Ibis sem divisão até times aí que jogaram Campeonato Estadual ou outros times que estão na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro. Realmente é completaço. Dá pra escolher qualquer um desses times aí, seja brasileiro, sul-americano, europeu, asiático. Qualquer um que você imaginar pra você fazer a sua Master League. Aí mostrando pra vocês algumas faces, todos, simplesmente todos os jogadores aí da Série A têm sua face. Desde o quarto goleiro até o atacante mais famoso do time. E não é só face, né? Vocês podem ver que tem as tatuagens, tem tudo completaço. Muitos jogadores têm suas tatuagens recriadas, reais. Como é o caso aí de vários jogadores da nossa Série A, do futebol europeu e também do sul-americano. Aí só mostrando aí, rapaziada, os novos jogadores que chegaram. Pro vídeo não ficar longo, vou pegar as últimas transferências aí do mercado. Mostrando também o Thiago Galhardo, que saiu do Fortaleza pra jogar no Goiás. Todas as faces, mano. Todas as faces tem aqui. E olha só o Nicão, que saiu do São Paulo e foi pro Furacão. Também tem a transferência do Gabriel, que chegou aí pro Furacão. O goleiro Rafael Cabral, ex-Cruzeiro, se transferiu pro Grêmio. O Iabano aí no time do Botafogo. O Hugo Moura, que chegou no Vasco. Olhando aqui numa lista, mano, só desse mês de abril, tá ligado? E o Zé Vitor chegando aí também no Furacão, que fez várias contratações. O goleiro Raus, que chegou também no Vila Nova. Agora chega, né, cara? Senão eu vou ficar aqui o dia inteiro mostrando as transferências do mercado. Mas é o que eu falo, se você pegar qualquer time aqui, ó, e for passando, todos eles têm suas faces. Os quatro goleiros do Furacão. Eu sempre mostro outros jogadores aí da linha de todos os times. Tem muito corintiano assistindo os vídeos e tá aí também, ó. O time do Coringão. Todos os jogadores sendo mostrados pra vocês. Do último goleiro, o quarto goleiro, até o melhor jogador do time. Todos eles têm face e alguns têm faces atualizadas ainda. Às vezes o jogador faz uma tatuagem, os caras vêm cá e colocam a tatuagem também no jogo pra mostrar o quanto ele é completo. Lembrando que eu tô mostrando pra vocês a versão do patch que é pra PC. Lembrando que o Option File não tem essas coisas, todos esses detalhes. Não tem os mil estádios, não tem adição de estádios além dos originais que já tem. E as faces em 3D só é possível colocar na versão de PC. Prestem bem atenção, mas lembrando que pra console é o mais atualizado do mercado. O que você puder fazer pro seu console ser atualizado é esse Option File que também tá no link da descrição. E manos, pra fechar aí com chave de ouro, eu deixo essa cena aí com o novo uniforme do Fluminense. No jogo contra o Vitória. Todos os uniformes atualizados, mais de 20 narrações. Já fiz vídeo mostrando essas mais de 20 narrações. Já fiz um vídeo também mostrando a diferença do patch pro Option File. Se eu lembrar, vou deixar ele aqui também na descrição pra quem quiser assistir depois. Vou ficando por aqui, mano. E é o que eu digo. Em questão de realismo, se você tá triste com o EA FC 24, com o E-Football 2024, com a draga que esses novos jogos são. Cara, volta pro PES 2021 e joga ele 100% atualizado na maior imersão que você vai ver na sua vida em questão de um jogo de futebol. Link na descrição. Vai lá, vale muito a pena. Eu recomendo. Tamo junto, rapaziada. No momento que eu tô gravando. Ele tá sendo vendido na Hotmart. Mas em breve a galera vai abrir o próprio site exclusivo do patch. Pra ficar ainda mais dinâmico. Pra vocês fazerem as suas compras. Ó o tapetinho também, ó. Só no detalhe essa câmera. Que é exclusiva desse patch. É uma imersão estilo transmissão ao vivo mesmo. Pra você sentir que tá assistindo um futebol. E ao mesmo tempo jogando ele. Olha que espetáculo tá esse gramadinho do Maraca, mano. E as redes véu de noiva. É, é, é. É o, mano, é o ápice do ápice da diversão. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Se liga também nas sombras que tão no gramado. Elas vão se fechando. Vão passar do jogo. Mostrando que tá ficando de tarde pra noite. Valeu, tamo junto. É nóis. E até mais.